Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui em mais um vídeo de entrega, vamos entregar um pastor belga, Malinoá, lá no estado de Alagoas, vamos levar para a nossa cliente Patrícia, Alô Patrícia, estou chegando aí com o seu garoto, lindo filhote, já encontra-se aqui comigo, tudo certinho, sol já nasceu, brilhando bastante e a gente está chegando, a gente Então vou falar um pouco para vocês aqui da nossa cliente Patrícia, é uma historiezinha, a nossa cliente Patrícia tem falado com a gente, eu acho que há uns 40, 30 dias por aí, em média, ela tem falado comigo em relação a compra de um filhote, certo? Falamos lá no WhatsApp, negociamos valores, ela veio lá de São Paulo, ela é de São Paulo, está morando aqui em Alagoas por conta do trabalho, daqui a pouco vou falar do trabalho da Patrícia Patrícia para vocês, que é bem diferenciado, então a Patrícia fez cotação em alguns canins e ela, por já ter um pastor belga, Malinoá, em casa, ela preferiu pagar um pouquinho mais e também o nosso preço não é um preço injusto pelo que a gente vende, nosso preço é um preço justo pelo que a gente vende, sim, estou falando isso porque muita gente pode pensar, esse cara que grava vídeo, esse cara vende um cachorro lá pelo preço aplicando, não, não é nada disso não, tá? Tem gente que não grava vídeo, não tem resultado, já chegou cliente reclamando do meu caninho de algumas pessoas e vende pelo dobro que eu vendo, a realidade é essa, já chegou várias pessoas dizendo que doou o cachorro de outro caninho que comprou pelo dobro do preço que comprou a gente, então a gente não vende o filhote caro não, vende num preço que, na minha forma de pensar, é um preço justo que dá para todo mundo comprar, dá para qualquer pessoa que deseja ter um cachorro comprar, ainda mais pelas facilidades que a gente faz em cartão de crédito e entregando até o cliente. Então ela analisou e ela viu realmente que valia a pena pagar um pouquinho mais e ter um filhote que vai viver 10, 14 anos junto com a sua família e se dividir a diferença nesse tempo todo, meu Deus do céu, dá uma mixaria, então vale a pena você comprar sim o seu filhote em um lugar onde tem resultado, onde tem uma referência, entendeu? Onde você vê que todo mundo de todos os estados procura e tem falado muito bem do nosso caninho. Ah, falando e falando muito bem, eu queria dizer que você que gosta do nosso vídeo é mandar like e se você não gosta, manda dislike sim, manda, não deixa de mandar não se você não gosta, tá? Queria dizer que você continua me ajudando mesmo mandando dislike, tá? beleza? 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 Beleza, gente? Vamos embora. É... Bem, é o seguinte, a nossa cliente ela tem um trabalho um pouco diferente. Pessoal, antes de falar dela eu queria dizer pra vocês que hoje é terça-feira, terça-feira dia, dia, dia 4 do 3, 2020, 4 do 3, 2020, no dia 2, dia 12 não, no dia, não, hoje é 3 gente, hoje é dia 3 de, 3 do 3 de 2020, hoje é isso, 3 do 3 de 2020, no dia 1 do 3 agora, no domingo, queria dizer, infelizmente eu não pude gravar pra vocês, é... É... A gente fez a entrega do Odax, lembra do Odax? Que tá lá no vídeo do Bop, no finalzinho do vídeo do Bop, que eu prometi até, é... Filmar a entrega do Odax, do Odax São Severino, no finalzinho do vídeo lá do Bop, do cão do Bop, pronto. Aquele cachorro, o Odax, gente, a gente entregou pra o pessoal da Polícia Militar de Pernambuco, tá? É... 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 Eu acredito que eu vou ter vídeos, vou receber vídeos do Odax lá, é... no... Trabalhando com a Polícia e tal, trabalhando lá no Sistema Penitenciário e isso vai ser muito bacana pra gente. Ah, gente, mais uma referência, mais um cão de polícia entregue aqui no estado de Pernambuco, desta vez, tá? Então, vê bem, nunca entrei, cara. Eu fui obrigado a entrar com o Odax no braço, já pensou? Eu nunca entrei no presídio, pois eu entrei pela primeira vez com o filhote no braço. Verdade. No domingo entro no presídio e hoje, na terça-feira, pra onde é que eu vou? Adivinha? Pra onde é que eu vou levar um filhote de pastor belga de Malinois? Adivinha? Adivinha o trabalho da Patrícia? A Patrícia quer que eu leve o pastor belga Malinois na funerária. Pois é, gente. Eu, domingo, tava no presídio e hoje eu tô na funerária. Jesus do céu! Tem senão a gente entrega, a gente entrega. Tô chegando, Patrícia! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu. Parei aqui na estrada pra dar uma olhadinha no rapaz, dar uma aguinha e um pouquinho de água né. Pra ele... Ah, tá caladinho aqui na gaule pra ver o rapaz, né? Tá tudo certinho, tá tudo certinho! Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês É que agora é o seguinte Vai viajar com um animal Vocês Vocês não podem dar comida Beleza Não podem dar comida E se for dar água, ao mínimo possível Tá? Se for dar água, ao mínimo possível Tá? No caso de filhote Pra evitar Vômito Ânsia de vômito Você vai comprar Você vai comprar plazil líquido E você vai dar Uma gota por quilo De peso do animal Uma gota por quilo de peso do animal Tá? No caso de filhote Beleza? Farmácia de gente Plazil O que foi, meu lindinho? O que foi, meu lindinho? Ele tá chegando Esse vídeo é cheio Beleza? Já estamos em Alagoas Agora faltando 25 quilômetros pra chegar No endereço da nossa cliente Patrícia Legal Vamos que vô Olha só BR-316 AL Beleza? É Pertinho aqui já da nossa cliente Próximo vídeo Próximo corte Será já Com a nossa cliente Patrícia Beleza rapaziada Acabei de chegar aqui Acabei de chegar aqui No local da entrega Vamos pegar o filhote agora Para entregar a sua Nova família Vamos embora Você já percebeu que somente os animais nos amam independente de como somos fisicamente Da nossa classe social Da nossa fama Profissão Do local onde moramos E de tantas outras coisas as quais os seres humanos se apegam Nada disso importa para eles Tudo o que querem é se sentir amados da mesma forma que eles amam Incondicionalmente Não importa se um cachorro é de raça Eles sempre vão nos amar e nunca nos abandonar Nós do Canil São Severino agradecemos pela preferência a dona Patrícia e ao seu filho Antony E obrigado também por ter nos recebido tão bem em seu ambiente de trabalho Já estou aqui com o meu amigo Antony Filho da nossa cliente Patrícia Olha aí Gostou Antony? É Né? Lindão Lindão Vamos acompanhar ele Vamos ver o resultado dessa fera aqui Que eu já conheço Já conheço já Já sei o que é que vai dar Não, eu faço para você Mas a gente vai ver Faço Beleza? Tá bom, tchau Minha amiga Patrícia Gostou? Também Sério mesmo Só dá uma abraço aqui Valeu Vamos acompanhar essa fera Essa fera que... Nome vai ser como? Máximo Máximo e São Severino Olha aí É seu bravo Vai ser o cachorro Beleza Não é de uma conta da funerária não Mas só em casa mesmo Só em casa Ai que é certo Beleza Valeu Viagem de volta Mais uma entrega do nosso amigo Rafael do Canil São Severino Na cidade de Italaia Alagoas no dia 3 de março de 2020 Não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui em nosso canal no YouTube Será um prazer compartilhar nossas alegrias E nossas experiências com todos vocês Obrigado Senhor Deus Pois quando mais precisei tu estavas comigo Não deixe de acompanhar os nossos amigos Não deixe de acompanhar os nossos amigos